De volta com o Bom Demais e já volto com o Recadinho pra você, porque se você está procurando uma escola de excelência distante dos engarrafamentos, então venha para o Centro Educacional Machado de Assis, porque aqui seu filho aprende muito mais. Baby, judô, balé, inglês e acompanhamento escolar. O valor da matrícula não tem acréscimo para quem pagou nos meses de novembro e dezembro. Tem mais, tem promoções também para parentes, é isso mesmo, aproveita as promoções do Colégio Machado de Assis, que são muitas, tá? Da educação infantil ao sexto ano, manhã e tarde, Rua México no bairro Cidade Nova, Centro Educacional Machado de Assis, venha compartilhar a alegria de ser sema. Tá bom? E olha, falando em alegria, hoje o programa está totalmente nesse ritmo, de muita festa, de muita folia, porque logo mais tarde tem o curso, logo mais tarde, não, já, já, né, gente? Olha, essa hora que todo mundo está se preparando para curtir, eu saindo daqui já vou arrumar cabelo, maquiagem aqui, fazer aquele enfeite, né? Colocar muito brilho e correr para o camarote CHVIP bom demais, porque vai ter uma galera muito boa esperando a gente nesse camarote, que promete ser o melhor espaço da avenida. E o CHVIP bom demais veio para ficar, tá bom? Só coisa boa, eu assino embaixo, o CHVIP já participou de todas as edições do curso, e agora, em parceria com o Bom Demais, vai ser melhor ainda. Falando em alegria e coisa boa, gente bonita, gente, outra folia que não vai ter para ninguém vai ser o Carnaval de Barras. Vem aí, o Carnaval 2016, direto de Barras, Mariano Marques, comando o camarote, abre alas. São quatro dias de folia e muita alegria com transmissão ao vivo. Camarote abre alas, bombando com o Bloco Dinamite as melhores atrações. Garanta logo o seu lugar no melhor Carnaval do Piauí. Postos de vendas em Teresina na sede do Bloco Dinamite no Riverside e em Barras, com os nossos comissários credenciados. Se liga, o melhor Carnaval é no Camarote e abre alas. Bom, e nesse clima do Carnaval de Barras é o seguinte, na sexta-feira passada, eu estive no Aeroclube, na Zona Norte da Capital, para te mostrar uma festa super bacana que rolou por lá, que trouxe para Teresina, bailão do Robição. Foi já um esquenta para o Carnaval. Inclusive, eu conversei com o Robição para saber as novidades, o que ele vai trazer para a gente no Bloco Dinamite. E aí, galera, estou bom demais? Eu vim até aqui na Zona Norte de Peresina, conferir, divertir o corso do Rangão, do bailão do Robição. Essa banda maravilhosa, ele vai estar curtindo, vai ter o Carnaval de Barras. Então, vamos lá. Segue o Camarote, abre alas. Eu subi aqui no ônibus dele, eu já estou aqui do lado do Robição, e eu quero saber, Robição, o que você vai mandar hoje, nessa noite? Tudo bom? Bem-vindo de volta, Teresina. Daqui a pouquinho, tem bailão do Robição aí subindo no palco e lançando as músicas novas, nosso novo CD, né? E saudade do público também, de Teresina, que tem um carinho imenso pelo nosso trabalho. Você já é de casa, né? Vem constante aqui em Teresina. Como é que é essa relação com o público do Piauí? Ah, pra mim, eu tenho uma grande honra em estar aqui nessa cidade que sempre nos recebe, de braços abertos, e sempre que o bailão chega aqui na cidade, é sempre ovacionado. Sempre a gente troca essa energia que o povo de Teresina tem, uma energia muito bacana. E quando acaba o show, o povo sempre pergunta, qual o próximo show? Quando vocês voltarão e tal? Isso aí é extremamente gratificante pra qualquer artista que tem seu trabalho consolidado e, ao mesmo tempo, tem um certo medo, né, de cada música nova que vai lançando, medo da reação do público, mas com o público do Teresina eu posso contar sempre. Olha, então atenção fãs, porque já já, logo mais, vai ter um outro show do bailão do Robição, vai ter Bias, porque bailão do Robição é uma das atrações do Carnaval de Barras, esse ano que vai pegar fogo, hein, Robição? É, dia 6 de fevereiro, todo mundo convidado no bloco Dinamite, é o bloco da alegria em Barras, e a galera não pode perder. E me diz, como é que é o show do bailão do Robição e o Carnaval, hein? Com muita alegria, sempre estamos lançando músicas novas, sempre esperamos ter um profissional pra gravar nosso CD ao vivo e tá divulgando, mas o que a gente prioriza mesmo no nosso show é sempre a alegria. Ó, a sua swingueira é uma swingueira bem diferenciada, né, e se vocês procuram buscar vários ritmos também, querendo entrar no show, o que é que o público do Piauí pode esperar pra esse Carnaval em Barras? Bom, primeiro lugar, alegria, né? Segundo lugar, funk, que é mistura de funk com o pagode da Bahia, e eu sempre gosto de lançar músicas novas, músicas inéditas, e como eu tô sempre lançando músicas, trimestralmente tô lançando músicas novas, e acredito que em fevereiro, já é o trimestre das novas canções, estarei lançando mais músicas novas, aproveitava em seis, no Bloco Dinamite, eu sei que vai ter toda transmissão ao vivo, aproveitar e lançar as músicas pras emissoras que estarão presentes lá. A gente vai tá lá, viu? Você já conhece Barra, Solmissão? Já conheço Barra, sim, muito bacana, o público também é muito, é um público também que tem o maior carinho pelo nosso trabalho, e o local é maravilhoso. Olha, então é isso, vai ser com toda essa alegria, com todo o swingão, que o Robição vai tá lá junto com a sua turma, animando geral esse Carnaval, que promete ser o maior e melhor do Estado, viu? Com certeza, com certeza. E muitos artistas estão migrando pra o Carnaval daqui, justamente por isso, porque, pela estrutura que tem o Carnaval, pela receptividade, pelo calor humano, pelo carinho que o público tem, e pelas portas abertas, que isso aí é muito relevante, você ter as portas abertas pra entrar, pra sair, sem pessoas que ficam disputando as mesmas vagas, enfim, com os profissionais que te respeitam, e isso aí é realmente muito relevante. Você vê, participar de um Carnaval onde as pessoas te respeitam, onde os contratantes te respeitam, os trabalhadores, as pessoas que diretam ou indiretamente trabalham ali, sempre te respeitam, te tratam com muito carinho. Qualquer um se sente bem, qualquer um se sente bem, se sente à vontade, e no meu caso, eu me sinto, acho que eu sou bem quisto por esse público de todo o Piauí. Olha, então pra encerrar, por favor, convida agora o público que tá ligadinho aqui na TV Antena 10, pra ir curtir junto com o Bailão do Robson, esse Carnaval em Barras, e com a gente, direto do Camarote Abre Alas, o melhor camarote, a gente vai tá lá. Pois é, minha gente, dia 6 de fevereiro, tem Bailão do Robson no bloco Dinamite, o bloco da alegria, estaremos lançando músicas inéditas, e o público que nos espera não pode perder. muita alegria, um Carnaval, com muita alegria, serenidade, e respeito ao próximo, isso que importa. Beba com moderação, e use camisinha. Tá vendo? Se liga no recado, é isso, a gente se encontra em Barras, tá bom, Robson? Com muito swingão também, claro, não é isso? Dá um beijo aqui. Obrigado. Obrigada, te vejo em Barras. Com certeza, valeu gente, beijo pra vocês. O que é que vocês acham do Bailão do Robson? Tudo de bom. Muito bom. Hoje o prazer é o swingão. Ele é muito, eu sou muito bom do Bailão do Robson, que é que bom demais. Muito mais, né? Bahia top. Você sabe dançar? Sei. Quero ver. Olha aí. Como dança essa galera, ó, tô chocada. Maravilhosa a banda, maravilhosa a eles, tá ótimo. Gente, a galera fica aqui, olha, pertinho do palco, pra não perder um só momento. As fãs, enlouquecidas. Olha isso. Tudo isso é pelo Robição, mulher? Tudo, eu amo ele demais. Sério? Seríssimo. O que você acha da banda? O que você acha dele? Eu amo ele demais, com nenhuma palavra. Ele é? Tudo de maravilhoso, tá vendo que loucura? Meninas, se fosse pra dar um grito, por Robição, grito por Robição, como era o grito? Foi sim, também. primeiro show da noite, roda do swingão, aqui na zona norte da capital, foi com a banda, A Onda. E aqui do meu lado, o Alan, vocalista da banda, e eu quero saber, Alan, como é que foi hoje o show? Tá abrindo aí a festa pro bailão do Robição? Já não é a primeira vez que a gente faz isso, e sempre é um prazer. A gente tá mostrando o trabalho da nossa terra pra essas bandas de Salvador, que vem também com o swing deles, que a swingueira, Salvador é o berço da swingueira, do pagode baiano, e a gente sempre tenta aprender mais e mais com eles, pra quando eles virem aqui, eles verem que estão muito bem representados pelas bandas aqui de Teresina. Então você é fã do bailão do Robição também? Você é fã? Sim, sim, muito. O que te chamou mais atenção? A banda em si é um ritmo, é swingueira, mas eles são diferenciados, porque eles puxam aquele pago funk, porque o funk é muito forte no Brasil inteiro, e eles transformam a swingueira do jeito deles, que é um jeito único, não é isso? Mas quem vai se garantir também no Carnaval de Barras é ele, lindo, maravilhoso, que já conquistou todos os piauienses, o avenue da banda Shepop. Eu também estive em um pré-carnaval aqui em Teresina, que aconteceu nas ruas da Zona Leste, onde o Shepop arrastou uma multidão. Vamos ver? E olha, indiscutivelmente a banda Shepop conquistou todos os piauienses, porque olha só a multidão que Shepop consegue arrastar na avenida. É muita gente que mesmo na chuva a galera vem pra se molhar. E olha, eu invadi aqui o trio, os meninos da banda Shepop estão passando o sol, tá bom? E eu quero saber, porque logo poucos dias do carnaval, como é que está a expectativa? A todo vapor. O Shepop vem com uma tour já de quase dois meses e meio, né? Fazendo show e está indo, né? Ensaiando nos hotéis, pegando música nova pra no carnaval estar bombando, né? O pessoal está aqui se preparando a todo vapor pra mais um Super Show. A gente vai ficar conferindo aqui tudo de pertinho pra mostrar pra vocês todos os detalhes dessa banda que vai agitar o carnaval de barras do Bloco Dinamite. E olha só quem está aqui do meu lado, a Avine, ele do Shepop, que está estourado e todo o Piauí promete fazer bonito e arrastar também uma multidão no Bloco Dinamite em barras desse ano, né? E isso, Avine? A gente tem 18 shows no carnaval. São 4 dias de 18 shows e o Bloco Dinamite vai ser mais um dos seus shows maravilhosos. A gente sempre no carnaval tem uma pegada bem dinâmica, então vai ser maravilhoso o carnaval 2016 com mudanças, repertório novo. Então, tudo de bom pra todo mundo. O que o público de Barras e de todo o Piauí que está indo pra Barras pode esperar do Shepop no último dia? Tem que ter pique pra contar até o último dia, hein? Animação, muita música boa, vamos pular, vamos nos beijos, vamos beber e que carnaval é esse, né? Agora que eu aproveito e convido o pessoal de casa pra gente curtir lá no dia 9 carnaval de Barras. No dia 9 todo mundo convidado pra curtir Shepop e Avinevini Barras e você não pode faltar, viu? Beijo, Shepop. Se você está carente sozinha precisando de carinho Liga pro gatinho Liga pro gatinho que ele vem Se você está carente sozinha precisando de carinho Liga pro gatinho Liga pro gatinho que ele vem Gente, olha, sem dúvidas o Shepop arrasta a multidão mesmo na chuva Quem não veio pra se molhar assim como eu vendo guarda-chuva mesmo o que não pode é perder essa grande folia Agora já sabe dessa galera o que você acha do Shepop? Tudo de bom Dá pra curtir na chuva de qualquer jeito, né? Na chuva no sol qualquer jeito Liga pro gatinho Liga pro gatinho Liga pro gatinho Liga pro gatinho O Shepop é 10 100% tá estourado Terezinha no Nordeste e vai estourar no Brasil Tudo de bom Colocou o Shepop pra tocar É certeza que a casa é cheia? Certeza 100% casa cheia Por isso que é difícil ele chegar aqui mas o Shepop tá estourado Gente, olha encontrando esse casal aqui maravilhoso o Everton e a Mônica e eles vão estar curtindo o bloco Dinamite no Carnaval de Barras esse ano não é isso, Everton? É isso aí Vamos estar em Barras no bloco Dinamite e no Shepop É Mônica qual a expectativa aí pro Carnaval estamos há poucos dias né? Gente, o Carnaval de Barras é o melhor eu vou desde a minha adolescência e eu tô lá no Dinamite com o Shepop Tá bom e aí vocês são fãs do Shepop também? Fã do Shepop É de parabéns o Juraci pelo bloco Dinamite Já é tradicional já é tradicional não vamos perder galera venha pro bloco Dinamite é considerado Ah, agora gente você vem em Barras, tá bom? Sim, vem em Barras Tá bom, gente obrigada tá vendo? Galera toda marcando presença nesse Carnaval que vai ser o melhor e maior do Piauí Agora gente falar de moda pra você quero falar pra você da Yuff a Yuff que é a marca que me veste todos os sábados aqui no Bom Demais e sempre no meu dia a dia tem uma ocasião especial que eu quero ir gente, eu corro na Yuff que eu sei que lá sim eu vou encontrar aquele look perfeito pra qualquer ocasião porque lá você vai encontrar vestidos longos curtos shortinhos blusinhas camisas de mangas longas mangas curtas enfim uma variedade enorme pra você realmente se vestir bem em todas as ocasiões eu já tô aqui usando Yuff aqui no programa olha que vestidinho mara gostou? é lá da Yuff violenta novas e aí happy all the way dress of gold with me today we're gonna have fun 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 like no one youth just wanna have fun vem mais vem mais Senta aqui no salinho de pariu senta aqui multo alio de pariu senta aqui senta aqui e no galinho de pariu senta aqui senta aqui Obrigado.